Escola de Educação Infantil de Campinas é invadida por ladrões. Os criminosos roubaram diversos equipamentos e quebraram vários móveis do prédio. Levantamento do governo federal aponta crescimento da violência contra a mulher na região metropolitana de Campinas. Estudo feito na Unicamp aponta que a asma, a obesidade e a toxocariase podem ter as mesmas causas. A pesquisa pretende conscientizar e ajudar médicos e a população no combate a estas doenças. No futebol, Ponte Preta apresenta Guto Ferreira como novo treinador do time. Agora no Bande à Cidade. Boa noite. Uma escola de educação infantil de Campinas foi invadida por ladrões neste fim de semana. Além de roubar vários equipamentos, o bando provocou um quebra-quebra no prédio. Quando os funcionários desta creche municipal na Vila União em Campinas chegaram para trabalhar hoje de manhã, encontraram um cenário muito diferente da rotina. Estragos por todos os lados. Os armários foram quebrados e a secretaria foi invadida. Segundo a diretora, os bandidos roubaram aparelhos eletrônicos como TVs, DVDs, impressoras, liquidificadores e até brinquedos das crianças. O que eles não levaram, eles acabaram com tudo. Deixaram a televisão jogada pelos pátios, quebraram, destruíram. Foi tremendo vandalismo. O assalto aconteceu durante o final de semana, quando não há segurança no estabelecimento. Os funcionários acreditam que os bandidos entraram por este alambrado, que está danificado, e em seguida arrombaram a porta da cozinha. Antes de fugir, os suspeitos ainda cortaram a fiação elétrica da creche. Sem condições de atender as 220 crianças que estudam aqui, a direção suspendeu as atividades. Eu cheguei aqui na escola e fui surpreendida dizendo que tinham roubado a escola, levado torneira, computador, televisão, um monte de coisa. Até a merenda da escola foi roubada. Esta não foi a primeira vez que a creche foi atacada. No dia 7 de setembro, criminosos também entraram aqui. Segundo os funcionários, até as torneiras são roubadas constantemente. Um absurdo, né? Porque não tem segurança, não tem um policiamento durante a noite. Isso aqui é abandonado à noite. Na tarde de sábado, uma escola municipal no Jardim Santa Lúcia também foi alvo dos criminosos. Um homem tentou entrar no prédio pulando a janela, mas foi rendido pelo segurança. Por causa dos ataques, a Secretaria Municipal de Educação já pediu reforço à Guarda Municipal. E um levantamento do governo federal aponta crescimento da violência contra a mulher na região metropolitana de Campinas. Muitas agressões terminam em assassinatos e 70% dos homicídios acontecem dentro de casa. A estatística preocupa autoridades da segurança pública, porque nem sempre as vítimas registram as ocorrências. Os dados do mapa da violência divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de homicídios contra mulheres na região metropolitana de Campinas dobrou no período de dois anos. Em 2008, foram 25 mortes. Em 2010, saltou para 50. Os casos de lesão corporal dolosa também cresceram na cidade. Foram 753 de janeiro a março de 2011, contra 868 no mesmo período deste ano. Os dados mostram que as mulheres têm denunciado mais as agressões. Mas mesmo assim, muitas delas ainda têm medo de pedir ajuda. Em casos de ameaças ou violência, a polícia deve ser procurada imediatamente. Tem um centro de atendimento de violência contra a mulher hoje aqui em Campinas. A própria delegacia da mulher, ou como eu disse, qualquer delegacia nossa, de imediato procure para que nós possamos tomar as medidas previstas na Lei Maria da Penha. No mês passado, um crime deste tipo chocou autoridades de Campinas. Uma dona de casa foi morta com cinco facadas pelo marido em frente ao filho pequeno. O casamento de oito anos foi destruído pelo ciúme que ele tinha da mulher. O homem confessou ter matado a esposa por meio de uma ligação ao corpo de bombeiros. Oi, amigo, eu acabei de matar minha esposa, velho. Ah, é? O que aconteceu aí? Ah, não, eu não estava aguentando mais, velho. O caso que aconteceu na primeira quinzena de agosto foi o 11º registrado somente naquele mês em Campinas. O mapa da violência indicou ainda que o Brasil ficou em sétimo lugar no ranking dos países com o maior número de homicídios contra mulheres. Foram 43 mil só na última década. Quase 70% deles aconteceram dentro de casa. É o casal que briga porque o marido bebe, é o casal que briga porque o marido tem suspeito de que a mulher está traindo ele. Basicamente é uma desustração familiar, são conflitos que surgem dentro de casa e que acabam gerando, às vezes, homicídios. Daqui a pouco, o CONDEPAC analisa mais de 150 processos de tombamento em Campinas. O CONDEPAC analisa mais de 150 processos de tombamento em Campinas.